chapéuzinho vermelho ali, ali é o motorista ali é o cobrador, esse aqui é o passageiro natureza preservada, ainda tem esperança um lugar bonito esse vídeo vai para meu amigo Elton, baiano aventuras e viagens e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL É, pesadinha do servidor público. Eu tô aqui com três servidores públicos aqui, ó. Só tá, veio a trabalhar aqui hoje. Um aposentado, esse aqui tá encostado, encostado no pai dele. E o engarrafamento tá aí, ó. Lugar feio, desmatamento. Rio acima e rio abaixo. Rio acima e rio abaixo. Rio acima e rio abaixo. Você tá atrapalhando a filmagem aí? Eu quero pegar ela na água. Olha o trem aqui, ó. Tá embarcado. Olha o pescador ali. Não é esse não, é o ouro. Aí o pescador, tem peixe aí? Tem um peixinho aqui na linha aqui. Uma meia libra aqui na linha. Vou pegar ele, né? Vou pegar ele agora na água. Vou pegar ele aqui, ó. O peixe jovem tá perto, hein? Oxi. Esse não tem um peixe pequeno, mas peixinho pequeno não vem aqui. O que é que é que é? O que é que é isso? O que é que é isso? Onde está? Onde está? Está focado, olha. Deixa o... Está aqui por mim. Não, não é? Não, não é? Está aqui. Está aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso aí meu parceiro Bota aí no chão aí pra tirar o anzol Valeu, é nóis Pescaria chegou ao fim Ali o líder Líder ali com Oito pontos Tá aí Tá bom né Meia horinha de Meia horinha de pescaria Já Rendeu aqui Quem quiser vir Pode vir O líder é isolado aqui Eu quase fiquei na lanterna Foi nos quarenta e seis Já nos acréscimo Quarenta e nove Que nem o Palmeira Que nem o Palmeira Nos quarenta e nove Eu ganhei o gozalito pra lanterna Que nem o Palmeira